Muitas graças a todos vocês, vossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Atenção em um Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Muitas graças a Deus. Então, parabéns para o Padre Carlos e a Sarina. Meu nome é 42, mas não tem 42. Cumprimenta o Padre. Vai lá. Deus parabéns. Para o Padre. Foi lá, cumprimentou o Padre. Cumprimentou o Padre. O Padre. Cumprimentou. Amém, Maribaldi. Obrigado. Sua mensagem nesse momento em que o senhor completa mais um aniversário, né? É dia 17, mas vamos dizer que seja nesse momento. Sua mensagem aqui para a internet. Para a internet. Seus familiares também lá no exterior. Para o Facebook. Facebook, exato. Ah, devo dizer o quê? Obrigado pelo carinho que está dando a este povo, né? Estou feliz de estar ali com eles, porque estou tentando de amar como Jesus amou. E de dedicar a minha vida, né? E graças a Deus tenho tanta gente que me acompanha, aprecia, me ilumina, me sustenta. E portanto, a coisa mais bonita de viver a vida nesta comunhão com esta gente. O nome completo do senhor é Padre Carlos? Carlos Faggion. F-A-G-G-I-O-N. N de navio. É, né? O senhor é originário de onde? De Padova, Itália. Na Itália mesmo. É italiano, né? Ah, pois não. Tudo bem. E o senhor veio para o Brasil em que ano, mais ou menos? 38 anos atrás. 38 anos? 1º de maio de 1976. E o senhor já atuou em quais paróquias? Algumas? Ele entrou, bom, entrou no Maranhão, na Rondônia, no Espírito Santo, em Santa Catarina, em São Paulo e agora de novo aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo de novo, né? Ah, tá gostando aí? Muito. Espírito Santo, eu sou com orgulho, o cidadão mesmo, o honorário do Espírito Santo. Ah, pois não. E cidadão de Pedro Canário, onde vivei 15 anos, como é paróquias. Ah, tá, Pedro Canário, né? Nossa Senhora da Conceição lá, a matriz, né? Não, não, senhora, é Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. É Conceição da Barra. Ah, tá. Nós somos Pedro Canário. Ah, Pedro Canário, é Nossa Senhora de Barra. Que igreja bonita, corpo, alma, espírito e tudo. É, eu confundi com Conceição da Barra, que são os comunianos também, né? São comunianos. É, tá certo. Nós saímos de lá porque entregamos a paróquia e o centro comunitário, o centro social muito grande, o centro Franco Rossetti. Ah, tá. Que, por 15 anos, está continuando obrigando muitas crianças a desabrigar, e muito bom. Estamos felizes aqui. Sua mensagem italiana para o pessoal, seus parentes da Itália. Italiana. É, nesse momento, tudo. Eu devo dizer, tchau a tutti, buona festa, estamos em comunhão com voi tutti, grazie. Se você pode dizer, idade? Ah, é 71, eu faço apenas 71 anos. Então, você nasceu dia 17 de setembro de... 43, tá. Em plena época de guerra. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigado, senhor. É passado muito tempo, é passado muito tempo, mas não tenho 71 anos. É só na identidade. Eu tenho 25 anos. Isso. Tá bom, então. Aqui, bate aqui, segura aqui, segura aqui, não precisa apertar nada, não. Não precisa apertar nada, não. Só para dar um abraço aqui no pastor. Ah, tá. Não precisa apertar, não? Não precisa não. Ah, tá. Até a 10 de fevereiro. Falou, obrigado. Muito carinho, viu? Valeu, senhor. Obrigado, obrigado. Vou mandar o vídeo, aí eu vou botar no Face lá. Ah, senhor, obrigado. Muito feliz. Vou botar no Face lá, na paróquia. Ah, da paróquia. Aí você depois só pede lá para alguém vir, tá bom? Tá, obrigado, então. Obrigado, obrigado.